Vejo que tem uma pessoa que tem bastante sentimentos por você, tá? E é uma pessoa que está oculta, uma pessoa que você conhece, tá? Mas está guardando esse sentimento pra ele. Vejo que essa pessoa está tomando coragem pra revelar todo esse sentimento pra você. E eu vou te revelar agora quem é essa pessoa, tá? E que sentimento é esse, né? Que essa pessoa está sentindo por você. E no final do vídeo, vou revelar pra você as características desta pessoa. Pra te dar uma pista de quem pode ser essa pessoa que está oculta, que está se preparando pra revelar todos esses sentimentos por você. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso. Minha amiga, veja que é uma pessoa que teve um relacionamento amoroso no passado, tá? E a partir daí, essa pessoa começou a criar um encantamento por você, tá? Essa pessoa não se envolveu com mais ninguém, tá? É como se ele estivesse respeitando esses sentimentos que tem por você. Veja que é uma pessoa que já leva um certo tempo, que essa pessoa está querendo, está com bastante vontade de se comunicar, tá? De expressar todo esse sentimento que ele tem por você. Veja que é uma pessoa que tem bastante cuidado com você, bastante carinho com você. É uma pessoa bastante anteciosa. Veja que essa pessoa já tentou já revelar algo pra você, tá? Já te deu algumas pistas, já te deu alguns sinais que sente algo por você, que sente uma atração por você. Veja que essa pessoa já tentou várias vezes tomar atitudes positivas, tá? De se aproximar, mas é uma pessoa bastante vergonhosa, bastante tímida, tímida perante ao sentimento que ele tem por você. Veja que essa pessoa, tá? Está tomando bastante coragem. Veja que ele já tentou escrever vários textos por mensagem, tá? Pra poder te mandar, mas acaba sempre recuando. Medo, tá? De você ter uma atitude negativa perante a ele. Mas eu vejo que essa pessoa irá se revelar sim, tá? Essa pessoa está tomando coragem. Parece que ele ainda não decidiu se vai fazer isso por mensagem, se vai fazer isso presencial, tá? Mas eu vejo que não irá demorar muito que essa pessoa vai se revelar pra você, vai revelar todo o sentimento que tem por você, pois ele já não aguenta mais, tá? É algo que já está sufocando ele. Ele tem vontade de gritar pro mundo tudo aquilo que ele sente por você. E isso irá te trazer uma positividade muito grande, uma energia bastante positiva na sua vida. Veja, convites, tá? Vindo por parte dessa pessoa. Amiga, isso irá transformar a sua vida da água pro vinho, tá? Garanto pra você, em nome da espiritualidade, que você nunca foi tão amada como você será ao lado dessa pessoa. Podemos dizer que essa pessoa é a pessoa até certa pra sua vida, porque ele irá se revelar num momento certo, num momento que você estará mais precisando de um colo, de um carinho, de ser amada como você está precisando. E agora eu vou revelar pra você as características dessa pessoa pra poder te dar uma pista, tá? Vamos ver o que cascata, espiritualidade, tem a dizer quem é essa pessoa que irá se revelar pra você, tá? Amiga, vejo que é uma pessoa que não tem uma estatura muito alta, tá? Vamos dizer que ele deve ter na faixa de 1,70 e alguma cor. Ele está dentro da caixa de 1,70 a 1,80, tá? Vejo que essa pessoa é uma pessoa que está já há um certo tempo, já sozinha, respeitando o seu sentimento, tá? Uma pessoa que não está se relacionando com ninguém. E vejo que é uma pessoa de pele morena, tá? Não um moreno escuro, mas sim um moreno claro, um pouco mais que a minha cor, tá ok? E essa pessoa tem comunicação com você, essa pessoa está perto de você, tá? E com essas características eu tenho certeza que você irá descobrir quem é essa pessoa e irá facilitar também essa revelação. Porque ele ainda não se revelou com você, porque ele tem uma certa timidez, tá? Uma pessoa que tem um sentimento tão grande por você que acaba se tornando uma pessoa tímida perante a você, tá? E espero que com essas características você possa ajudar essa pessoa a se revelar e com isso vocês tenham um relacionamento bonito, estável e harmonioso, porque você merece. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.